Olá a todos e sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Bem, para vos derem um bocadinho a história por trás deste vídeo, quem ainda não me conhece, eu nasci em Portugal, tipo, nascida, criada, estão a perceber? Sim! E vivi lá até os meus 21 anos, até que decidi vir a Paris, e entretanto conheci o meu nome de Brato, que era francês, e agora vivemos em Paris-France. E eu adoro comeres. Portanto, eu neste canal decidi juntar o melhor dos dois mundos, e já por duas vezes fiz um vídeo em que só comi comida francesa durante 24 horas. O que na verdade foi um desafio, porque eu sou mais uma girl de bacalhau e pães de Deus, do que propriamente croissant e foie gras. E desta vez tive a ideia de fazer o inverso. Portanto, o meu namorado, ele é francês, ele nasceu aqui, sempre viveu aqui. Apesar de ele já ter ido a Portugal e ter até família de lá, há muitas coisas que ele não está habituado. A verdade é essa, tipo, o meu amor por azeite e por cebola, ele não compreende. Ele ainda acha que a cebola, tipo, pica. Não, Patrick, a cebola não pica, especialmente quando é refogada naquele azeite todo. Então, o que é que eu decidi fazer? Eu decidi pôr o Patrick a comer. O Patrick é o meu namorado, porque eu não tenho para dizer. A comer comida portuguesa durante 24 horas. Eu não deixei nada de fora. Nós temos bacalhau, nós temos festejos de nata. Foi difícil de arranjar em Paris. Bem, o girl did it. Se querem ver, eu acho que é o primeiro bitoque da história em Paris. Continuem a ver. Bem, pessoal, eu literalmente acabei de acordar, portanto, estou bem mais para lá do que para cá. São sete e meia, tipo, ainda está escuro lá fora e é domingo. Tipo, quem é que acorda às sete e meia do domingo? Bem, entretanto, o que é que eu quis fazer com o Patrick, o meu pequeno amor favorito, que eu estou em Portugal, que é, tipo, uma bolinha mista com manteiga e uma meia de leite, que é o que eu peço sempre quando vou ao café. E eu acho que, tipo, é uma característica, percebem? Eu acho que ninguém, tipo, não há ninguém que não goste, tipo, de bolinhas, pão. As pessoas chamam biju. E aí, tipo, queijo e febre. Mas pronto, e manteiga. Feito, manteiga feita. Mas, entretanto, eu corri tudo e não encontrei. Tipo, eles são vendem baguetes. Eles são boas, tipo, estranhos. Sou-se com baguetes aqui. Mas o mais próximo que eu encontrei foi este mal no Lidl, que eu vou, tipo, cortar assim e fingir que está uma bolinha. Mas pronto, entretanto, vejam, eu até tenho aqui, tipo, aquele terreno aos trocos. Eu estou a ver se. Estou a ver se eu não estou. Interessante, não sei como é que se faz no meio de leite, mas eu calculo que seja com metade de leite. Portanto, enchi a metade de café, agora fui a encher metade de leite. E pronto, vou a preparar aquele pequenão aos. Estamos aqui numa qualidade de pequeno almoço ultra impressionante. Pronto, isto é uma obra de arte. Isto é uma obra de arte, mas é um bocado seco para de manhã. Pronto, este pão também é um bocado grande. Mas eu acho que isto é excelente. É parte para esse cara, Patrick. Gostou de ter pequeno almoço? Complicado. Então, pausa do meio da manhã, eu preparei aqui ao Patrick e fingi que ele foi a um cafezinho, porque eu sei que em casa não é assim. Mas pronto, uma bica e um pastelinho de nata que eu fui comprar aonde? Mas, oh Lidl, coração Lidl, que me trouxe Portugal até casa. Estás contente? Estou muito feliz de estar aqui. Obrigado a todos. Oh, Deus. Portanto, eu acho que é boé, casual, que pelo menos eu fazia isso na faculdade. E eu sempre, tipo, ao bar da minha faculdade, a mesma manhã, pedi um cafezinho, um bolo. E achei que tinha que ser um pastelinho de nata. Portanto, o Patrick vai provar e dizer se os pastéis de nata do Lidl são bons ou não. Graças a Deus, se Deus quiser. São boas os pastéis de nata do Lidl? Não é? Eu vou lá observar, especialista de pastel de nata. Bem, pessoal, hora do almoço. A airfryer está a fazer agora. Hora do almoço. E eu quis fazer uma refeição, tipo, mesmo Tuga. Tipo, a restaurante Tuga, que é, tipo, o que eu adoro. Precisa, vou-vos mostrar, tipo, o que é que eu fiz falar. Então, nós aqui temos... Pão. Pão, azeitonas com alho, azeite e salsa. E pimenta. Eu não sei se vocês me encontram da salsa, mas pronto, era o que tínhamos. É uma coisa a ver. E manteiga, e pronto. É esta a tua entrada. Come enquanto eu te faço a comida. Sabe como é que eu faço? Pegas a manteiga assim na mão, metes no pão com azeitonas? Como é que se faz em Portugal? Sim, que... Ah, em Portugal, primeiro... Primeiro, abres a cerveja. Queres uma cerveja? Nossa, obrigado. Tinha que ideia. E o que é que eu vou fazer com o Patrick? Eu vou fazer aquele bitoque. Portanto, arroz, batatas fritas que já estão a fazer, ovo estrelado, salada. Não te esqueças que eu nunca comi bitoque. Nunca fez bitoque? Não. Estás a visar? Putz, eu não. Mas já comeste bitoque? Já, adoro. Ei, violência doméstica! Sabes que o irmão pede sempre, sempre bitoque? Eu também. Quando vou ao restaurante é sempre bitoque. Nem vejo o que é que lá está, muito é um bitoque. Eu também gosto de comer bitoque. É, mete sempre um bitoque de porco. Lembra-me sempre a mim. Porco? Você já gostas de porco? Ah, não é? Eu vou cozinhar. Ricardo! Oh! Hello, everybody! Esta parte temos de cortar, está bem? Não quero tipo vozes esquisitas. Quero que tu ponhas com uma voz de homem. Quero que tu ponhas com uma voz de homem. Pão com manteiga não é vida. Pão com manteiga é vida. É como se no boi base, como se é tipo vida. Já adoro pão de manteiga. Pessoal. Tuga Mood. Vejam, esta qualidade. Parece que estou a sair do restaurante com o prato na mão. Está aquele bitoque ou não está aquele bitoque? Não podes ver... Não tens teres, mas se apagas. Isto é uma vergonha. Quase? Toma que eu vou fazer. Arranças? O que é que plantaste? Plantaste-o? Onde? Ali faz, não, com a garanta. Eu cheguei a ver dois no quarto, mas não sabia que... E gostaste do teu bitoque? Nunca bem. Então é melhor ter o bitoque ou o bifo do ronhão? Bito, bitoque! Bem pessoal, para o jantar, obviamente não podia deixar de ser... Não podia faltar o nosso bacalhau. Eu adoro bacalhau, tipo, de todas as formas. Mas tinha que ir fazer bacalhau à braço, porque eu sei que o pato aqui gosta de frango à braço. Mas eu não sei se já comeu, tipo, bacalhau à braço. A mãe dele fazia frango à braço, mas não se fazia bacalhau à braço. Portanto, eu estou aqui a fazer o bacalhau com a cebola. Temos aqui a batata frita do continente, que eu trouxe, porque aqui não há batata palha. Já temos aqui as azeitonas e a salsa picada, os ovos para misturar. E eu estou a comer batata. Portanto, acho que vai ser bom. Ah! E tem caldo verde com chouriço, vocês não se estão a... Não estão, não estão preparados para ir a jantar. Primeiro de tudo, caldo verde com chouriço. Tuga, gostas de Tric? Ui, estou a adorar. Estou um bocado ocupado, porque curtei o chouriço. Vamos comer! Vamos comer, bora. Estava a acabar de lavar esta louça e lavar o chão e vamos já. Ah, Tric! Ok. Não para mim mesmo. Espera, estou toda a passar por água. Mas a liça não vai fugir. Mostra, é só... Ah, perdão. Estou a precisar de vitaminas. Isto está a ficar caramba de doce. Então, sopas portuguesas ou sopas francesas? Portuguesas. Para mais. Uma pessoa a apreciar a comida, nem sequer temos tempo. Já está aqui o Prato dos Dias, o restaurante Mada City King. Apresenta-me lá esta comida boa, cheira mesmo a Portugal. Como é, Patrick? A pessoa não pode apreciar as coisas. Está excelente. Está excelente porquê? Porque, digamos que, a diferença toda está feita pelas azeitonas. As azeitonas estão excelentes. Este bacalhau aqui, mesmo assim... Espeta. Ainda hoje de manhã estava a ir lá nadar. Cá, está aí a nadar dentro de mim. Mas está muito bom. Está? Não, já está. Está excelente mesmo. Pessoal, vejam lá. Next step, segundo prato. Já chega, já chega. Não tinhas medo de portar? Não, não tinhas medo de encher o prato, mas... Tem que ser com calma. Eu não tenho medo. Pronto. E eu ainda sou uma criança, no fundo mesmo. Tens de ter cuidado. Não. Tu não? Não. O Patrick está triste por falar mais. Eu fiz só para três ou quatro pessoas. Queria ter feito para cinco. Há mais? Estás a brincar. Não, Patrick. Não há mais. Bem, pessoal, eu espero, mesmo que tenham gostado do vídeo, se acham que eu e o Patrick nos devíamos mudar para Portugal porque a comida é mil vezes melhor. Não se esqueçam de deixar o vosso gosto. Mas estamos em França com a comida portuguesa. O quê? Hã? Portanto, não se esqueçam de deixar o vosso gosto, se quiserem que eu volte para Portugal com o Patrick. Se quiserem... Se tiverem um coutinho para mim... Este tá, eu estive a tirar peitos hoje e acho que está aqui uma mamalhuda. Então pronto, gostam também deste vídeo do Patrick, mas podem deixar gosto. E pronto. Vemos-nos no próximo vídeo. Tchau!